. 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 fazer uns gameplay de jeito do que trazer, essa gameplay de merda mano, é verdade, vocês têm razão, tem razão, há gameplays que não me sabe, mas as outras estão ó, uma bosta, por isso a partir de agora vou tentar, tentar, trazer os champions que eu me sinto mais à vontade de jogar, seja o anion deles, espero sinceramente que corra bem, eu tenho arriscado uma nova build, que foi aqui o ser, que me recomendou, que em vez de fazer o item jungle, este aqui, que é o de vida não, eu faço o da AP, onde é que está? 30 magic damage on it, é este não é? É não é? Pô sou todo o saquinho, é o azul, a build power, aqui está, e este, e depois é o monstro no fire capes, e pentakill, era bom, já não faço uma pentakilla há anos mano, já não sei o que é ouvir ali, pentakill, quer dizer, sei que quando vou jogar contra bots, faço mais que uma até mano, mas pronto, mano, se vocês curtem League of Legends, esqueçam de apoiar, deixando o like, por isso muito obrigado a todos que apoiam aqui a seriezinha, vocês, 6 pessoas, que estão a ver este vídeo neste momento, muito obrigado a todos que apoiam aqui, 6 pessoas, não esqueçam de deixar o likezinho, porque 6 likes já vai ajudar bastante. 6 Joani é a vida mano, eu curto muito jogar 6 Joani, porquê? Porque é o meu estilo de personagem, vocês tem que ver que eu só consigo jogar bem, bem como quem diz, não é? Pelo menos do meu péssimo, 6 Joani ainda vai lá mais ou menos, não é sempre, tem que estar bem disposto, mas consigo jogar assim, mais ou menos, 6 Joani, porquê? Porque eu gosto de champions que tirem bem, que ela até tira bem, mais ou menos, pronto, mas não é preciso tirar bem. O que eu mais gosto mesmo nos champions é que sejam tanques, ok, e que tenham um bom CC, que é para eu me aguentar nas teamfights, ser tipo o último gajo a sair da teamfight, é isso que eu curto mais, por isso é que eu quando vou com assassins é tipo destruição, tipo, Porque eu quando vou com assassins, não dá mano, a minha pior lente sempre foi adquiri, porquê? Que é os mais squishies, a maior parte dos assassins também são squishies, eu não sei mesmo jogar com o estilo assassino, não vale a pena tentar, é, bater um feguinho nisso, não vale a pena, não tenho projeção de jogo assim, agora com tanquesito, opa, ainda consigo mais ou menos umas coisinhas. Bem, deixem-me dizer aqui, porque eu tenho que esqueci, na jungle, ou seja, o Joani, eles têm um gatinho, o Rengar, depois tem uma suporte Jana e eu tenho uma suporte Suracamus, depois no meio temos um Miranda e eles têm uma Luxanas, no top nós temos uma Poppy e eles um Mundo, e depois, aonde? Quem falta? Ah, nosso Ada Carey, a Macalista e o Luciano deles, que é o Nigga, 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 e o João está de, agora é que eu vi de Poppy, queres que eu ganhe aí, João? Ele está puxando, se quiser. Então siga lá, faz o First Blood, João. Isso, João, João, é agressivo. Aí está, aí está, vai levar o smite e temos o First Blood, será, será, oh my God! Bem jogado, João, bem jogado. Bem jogado, João. Igualmente. Well played, isto é que é, isto é comunicação, estou a ver, não é só no CS que precisamos de comunicação, no League of Legends também é muito importante. Usou o Curse Voice. Isso bateu Totten na altura e depois ninguém usou, morreu. Ah não, porque os timers foram banidos. Mas será que isso, coisa? Não dá para falar para o boss, mas os timers já não dá. Será que isso não foi a minha má vida, tipo, morreu mesmo? O Curse Voice fechado, a empresa? Não, só pedir para remover os timers. Eu até ia agancar mais, eu até ia agancar mais algum lado, manos, mas não me parece, é que está toda a gente tipo, E a puxar os lentes, tipo, e eu tipo, real nigga, beijou na jungle, tipo. Ou os ovos. E eles. Podemos meter os sons mais realistas, isso também é verdade. É. Piada. Imagina, ias a passar, tipo, aqui e ouvia os ovos, tipo. Eles fazem isso. Mas podemos meter, por exemplo, o sapo a fazer. Quer dizer, eu nem sei o som que um sapo faz. Quer dizer, é tipo. É mais ou menos isto. Rebite. É tipo. Rebite. Rebite. Mais ou menos uma cena assim, assim. Rebite. Não sei, nunca fui sapo. Rebite. Rebiche. Ei, porque é que eu upei o E, manos, enganei-me. Ei, está ali a cena da Kalista, já fui. A nossa Kalista já sabe onde é que eu estou, João. A nossa? Ya. Então, não dá para ter na dele, sabes que não podes ter o mesmo champion em ranked. Enfim, manos, é plato e não sabia essa informação. Se não fosse eu, estão a ver, manos. Eu não estou a perceber o que é que está a dizer. Eu estou a fazer o Reeves Cutler. Pá, queria gankar, mas está. Ih, o bot está num tiro. Daqui a bocado, double kill. Para outra aqui. E nós tipo. Ok, está igual, porque eu estava a ter uma visão. Tu aí, como é que estás contra o mundo inteiro? Perceberam? Estão mais ou menos. Ele está a puxar bem. É difícil, vamos jogar contra o mundo. Por quê? Porque é o mundo todo. Não, Tiago, para. Ok, vamos, 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 é dar aqui um smitezinho. Que é para ter um vision. Ih, eu estou sem mana, preciso. Blub, blub, blub. Por isso, quanto tempo é que falta para o Blue? 35 segundos. Ok, faço aqui os golands e tal. Blub, blub, e aqui é giro. E vou fazer o Blue. E vejo o Brando tipo a entrar no On Fire. Tipo, porquê não me dares o Blue direto? On Fire. Perceberes? On Fire, porque ele é Brando de Fogo. Não. Ok, mas ele tipo. Ih, não me dares o Blue? E eu não, cara, você é burro. Não posso dar Blue. Não posso, mas. Pelo menos para já ainda não. Se calhar depois. Depois não penso nisso. Para já não. Bola a pena. Ok, vamos ver aqui farm. João completamente a destruir o mundo por 1 de farm. Neste momento é batata. Então, João, estávamos a destruí-lo? Destruí-lo 1 de farm. Estou. Estou. Estou para ter que fazer uma... Se é aqueles comentadores mesmo excitados, com o mundo. Estou sempre porro. Com o mundo champion ou o mundo mundo? Com o mundo mundo. Ah, ok. Então, podes a planeta, neste caso. Ok, o Lucas está no meio a farmar. Como se não vai ser a minha. Ah, assim. Ah, assim. Quero lançar tipo seguim. Pois é, agora dá para criar grupo. Eu tenho que criar esse grupo. Só para aparecer ali ataque. Busque. Dá para meter a hashtag? Acho que sim. É isso. Derem-me um top metu. Teala aos PT. A hashtag seguim. Aí, era topzão nisso. E o pessoal pode entrar no meu grupo? Só quem tem a friend list. Se não era tipo grupo do Steam e entrava tipo os inscritos. Isso era top. Isso só dá até 10 membros. É um clube. E aí, clube pequeno, mano. Desfogo. E aí, mano. Eu tenho um clube. A sério? Quantos... 10? Eu digo. Boa, niga. Para isso cria-se uma team ranked. É mais ou menos isso. Sabem dizer, se calhar. Team ranked só dá 10 também. Já tenho ulti. Por isso... Vamos fightar? Os gajos do bot. People? Ok, vou por aqui. Espero bem não serei rabado aqui nestes buchos. Não, não fui. Ok, bom, sinal. Sinal que não tenho cozinho. Não tenho uma ordinha. Ok, eles estão aqui embaixo. Será que eles sabem que eu estou aqui? Assim, eu tenho nível 6. Eles também. Ou seja, estava para fazer o... BING 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 BING! Aqui! Aqui, Zezocas! Tínhamos matado a Jana. Será que eles têm aqui o orno? Nós conseguimos matá-los. Ok, não vamos ser deep. Se calhar iremos fazer aqui um drakezinho. Eles não têm muita vida. Drake, people. O que é que acham? Um drakezinho? Bora, bora. Deixa aí, deixam isso, faz favor. Preciso de vocês. Aqui no drake. Eu não tenho... Aqui não, senhor. O Brown Bay, ele é que se não está morto. Conseguem fazer novo. O Brown Bay. Olha, o reingar está... Ai, o reingar está vivo e já deve ter ulti. Ok, ok. Eu tenho TP. Caso alguma cena da pautorta, eu posso tentar ajudar com o TP. Ok, 510. Soraka! Don't leave me! Ai, o coisa entrou em fight. E o reingar está lá em baixo. Todos a dar na chata. Ah, nossa. 510. Ok, o reingar não está a subir. Isso é bom sinal. Isso. Sei eu. Tá, 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 tá logo, ok. E olha o mundo cá em baixo, tá logo! Deixa eu meter aqui uma ordezinha. Olha, soraka, eu tenho a mesma ideia aqui. O que é que eu fui? Que estupidez. O que é que fizeste? Dei TP para o bot. Conta 4? 3 bits? Conta 4, só estava 3, o Luciano estava a soro. O moleque deu TP. Ok, faço reto depois. Ok, pronto. Se foi 2 kills para um drake, não... Não deve ter sido o ordezinha, mas pronto. Também não... Não tenho a ter ficado a perder muito. Ok, vamos... 2 pautzinhos. Vamos fazer o red. Tentou não puxar, que daqui a bocado já caiu. Eu nunca puxo, ele é que puxa sempre. Só do last hit. O mundo tem que andar pouco, por acaso. Aquele Q dele é mesmo irritante. Ele pega tipo... O que é? Oh! Onde é que vais? O que é? Uh! Slow! O que é? Não, tem slow infinito, tipo. Bizzolo, tipo. Penta kill. Só tenho que ter cuidado um bocado com o Rengar, mano. Porque ele pode passar em Bizzibullu. E eu não o vejo. E isso é complicado. Ok, nem sequer vou usar smite. Vou guardar e vou tentar gankar aí já o topo, João. Eu prometo que tenho red. Miming, se conseguimos. Ok. Espero bem que ele não tenha orde. É lá. Mas já está com um bocadinho de vida. Ele tem o orde. Tem orde, não tem? Não. Não sei. O problema é que está muito deep. Não dá para eu chegar aí. Não, mas deixa eu dar o lastido. Está aqui o coito. É o Rengar. E a autofight vai ser a mania. Parece fácil, João. Anda mudo. Não é que conseguimos dar a day. Então deixa-me ganhar o meu Q. Espera aí, espera aí. Deixa-me ganhar o Q. Isso, é assim. Tenho o Q. Um, dois, três. Não precisa de outra ajuda que eu não consigo. Mata, mata. Isso! Bem jogado, João. Cuidado com a Lux deve estar a vir. A Lux deve estar a vir. Estou fula. Quase. Tem blue? Tenho ulti. Não, se eu estiver sem blue. Era tão bom. Olha, não tem blue, mas tem sapo. Vamos dar aqui o sapinho assim muito rápido. Espero bem que não haja problemas. Nice, nice. Ok, bora base, bora base, bora base. Siga, dar o buu. Sayonara. Ok, bem jogado, mano. Os dois gankzinhos ali no mundo, duas kills. Acho que o melhor não podia estar a correr, por já. Ok, a seguir... Achas que faço a Lux on Fire Cape a seguir? Claro, precisa de HP e arma. É melhor, não é? Deixa-me ver. O Rengar deles é o único que ele vai ser. Uh, e é melhor sem dúvida, mas. Sem dúvida. Dê-me como um, 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 um. Vai, não há, S. Joana. Um que sentassem-me tanto de jogo, para agora. Quem? A Lux. Vai, tá. Vai fazer-nos possível o... Está-se a tentar aguentar contra o Brand. Sim. Uh, já foi o bot. Eu não tenho uma ulti, por isso nem vale a pena ir. Ou bom. Ou não, não vale. Não, 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 não. Não, não, não! Ele desistiu um grande. E não para mais eu. Não! Por que? Se eu estivesse ulti, Zé, que nem tinha smite naquela altura. Foi mesmo por pouco, meu. Tinha virado os dois, se estivesse ulti. Perfeitinhos. Ok, mesmo assim não ficamos a perder. Mataram um, mas... Quase que dava para ter matado os dois. Era bacano. Mas pronto, não é bom. Não foi mal. Ok, eu vou puxar isto, senão vou perder aqui muito tempo. Ixi, não é por cima. Rangar da merda. Agora eu tenho um ulti, mas já não... Já não tem muito boa ideia a ir. Vamos fazer aqui o Rift Cutter, dois minutos para o Drank. Bem jogado, João. Bem. Está fácil agora, é isso? Estou mais ou menos fiadado. Mais ou menos. Mas quando ele ficar tão, quando não vou conseguir matá-lo assim tão facilmente. Nessa altura, a Wild de Sérgio Ani, Will appears dead. Eipa, tenham cuidado aí no bot. Os gays no bot estão um bocadinho... Let's go, motherfuckers. Eu tenho ulti, tenho blue agora. Já tenho mana. Ok, se calhar vou. Se calhar vou. Já, bom mesmo. Se eles não tiverem mortos, são mortos. Pois, mas ela está-me a avisar que eles têm ali o Ward. Será que tem? Já tem. Fagotes. Fiz a conta que vou embora, mas vou dar o Jajão. Agora vir para trás. Seja Jajão next level, isso. Tiraram ali o Ward. Seja Jajão LCS. Ele vai seguir agora. Já está. Se calhar viram, não sei. Ok, está aqui o Led. Foda-se, mostrei-me sem querer. Jajão para lá, lá embaixo. Pá, eu agora nunca ouvi-me sair daqui, que eu tenho uma impressão que deve estar para ir o Wranger aí, não? Não sei porque eu estou com... Estou mesmo com aquela impressão que está aí o Wranger. Cheira a gato. Por favor, se for a foda. Foi malzinho, foi malzinho para mim. Foi um bocadinho desagradável, tenho que admitir. Se calhar já não vou arrancar mais bote. Estou a brincar, quero ganhar o jogo. Mas pronto, se ele não me quer ali, eu saio. Não há problema, tenho que respeitar. Quer estar ali secadinho, a sua lente. Juro, se ele morre agora... Oh, João, estás a ver isto. Agora foi irónico. Vê-se? Bem feito. Calhar vou perder o jogo, não é bem feito. Não, estou a brincar, fogo. Ele diz, sai daqui, filho de puta. Era assim que ele falava. Tenho segundos depois, morto. Oh, Lucas, não achas que estás a ir um bocadinho deep? Mata o Bronte. Anula o Bronte. Sorry. Senta aí. Ele também não deu o engage, não é nada. Juro, se ele reclama, dou-lhe uma lapada. Aí eles fizeram um Drake. Fá... Vê lá, aquela cena de eu ir embora ali por causa do tempo perdido. Deu-lhes um Drake e duas kills. Sonho errado, meu irmão. Ei, eu tenho que ir à base. Ando aqui quase com 2.000 de Geaton no bolso. E ainda sou roubado. Vai matar os galandositos para a base, que tu também puxaste aí como se não houvesse amanhã. Vamos lá, base. Fiz a torre, só. Fiz-te o trabalho, maninho. Ah, não é que és ver aqui? Sonfire Cape, está a quanto? Ui, ok. Afinal, deve estar aqui o ringle. Está um bocado caro, Sonfire Cape. Ok, posso comprar potes. Um potesinho, chega. Ok, deixem-me lá ver aqui um resuminho de como é que está aqui o jogo. Ah, bota, não vale a pena ir e tal. O lejango está todo limpo. Popp 3-1, 3-0, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. É, caraca, aquele Lucien está forzinho, está. E o Rengar também não está nada mau. Lucien... Também o Lucien não me dobrar a ser um problema. Se o Fai está com o Bosco, acho que consigo apanhá-lo. Não, eu vou ficar a Tonk. Se eu chegar à beira dele, ele está morto. Tanque e bom dano. Acurtido, bom tanque. A dar, bom dano. Este FK era com o segundo Drake, foi um bocadinho mal não termos ficado com o segundo Drake, mas fã. Foi a grande erro ali no bot, há bocado. Oh, Brando, deixa ela puxar. Aí, está aqui o Rengar aí, não? O FK não tem TPS, não? Aí, altas as net, que me deu aqui o Rift Cutler. Quase que íamos matar a Lux, mas o Rengar apareceu. Vou tentar vir aqui ao bote, apesar que ele não gosta muito de mim. Não digas que este Feste tem um Horde aqui outra vez. Tem mesmo. Oh, eu não consigo gancar a bota. Eles também estão a puxar, se eles não puxarem, assim. Estão a perder bem tempo agora. Oh, Calyx. Calma, oh Pitinho. Solux. Está lá, Lopardo? Olá, Lopardo. Os caras vão se for. Bias, mas não sai de lá, eles feitam, mano. Mas quando eu estou lá, Mandam-me para ir, mandam-me embora. Claro, eles estão a puxar para Setúbal, se eles querem o quê? É preciso ter ele da timing, vamos. Está a ter eles? O Sorona ficou tipo, porquê que eu fui? O Rengar está a aparecer. Hein? Anda para onde? Ele foi matar a... Pô, já estava ulti nesta. Foi tentar matar. Que não matou. Nem sequer chegou lá perto. Ai, mano, esta aqui já está muito a se coixar. É que se eu tivesse comunicação com ele, nós matávamos já. Vamos fazer isto aqui, muito rápido. Vamos voltar para trás aqui. Pá, o bote podia cooperar mais um bocadinho. É só mesmo ali o Luciano que está a ficar fortecito. O Lux já fez uma boa recuperação. Ok, ok, bem. Vamos aqui, 3. Quanto tempo eu dou o Drake? 2 minutos. Sim, na falta. Na falta. Tu aí com o mundo, precisas de ajuda ou na Buenas? Não, o que é que tem? Eu só estou aqui a farmar. Não vejo mais onde posso estar. Mas... Se é Joana, eu ainda não gank. Really? Igu, Jack! Tentei ainda escapar o QM, mas não deu. Não é lá, meu irmão? Dei ulti em 3, não posso fazer mais. Pou-se até o PQ sem querer. Então, o que é que se passou? 3 para 1, ok. Ok, boa fight, boa fight. 3 para 1, excelente, excelente. Quem é que morreu? Ok, ali está, ok. Será que eu podias tirar ali a visãozita? 1 minuto para o Drake. Vou à base e vamos Drake. Igu B, Drake 10. Bora, não está a cair nada mal o jogo, mano. Fora de danos, está a cair muito bem, até. Ok, Sunfire quem? É para seguir a Sunfire quem? O que é que achas que faça? Primeiro que eles estão se querendo um handwinzito. Ou um abissal scepter, já. Não sei. Se calhar vou pôr um abissal. Precisa de HP, mas um frozen art também se calhar ficava bem. Não faço ideia. Eu vou pôr um abissal simplesmente porque a causa da deluxe, que ela já está de começar a tirar fixe. Vou abissal e se calhar um frozen art a seguir. Depende. Vão ficar com o Drake eles oficialmente. Está mais que oficial que o Drake é deles. Nem vou dar contest, mano. É que nem vale a pena. Não vale mesmo a pena. Estão uns 4 lá em baixo. Nem vale a pena tentar dar contest. Ringado não tenho. Ringado não tenho. Ringado está morto. Ringado não tenho. What the fuck? É, mesmo assim eles fazem. Estão a serem burros. Que é o que eles estão a ser. Eles podem fazer na boa. Estavam 4, olha lá. Podem fazer a mesma easy piece. Lá menos coisa. Soraka, please come. Só preciso soraka. Está o mundo lá a passar. Vai meter o horde, não vai? Quase certeza. Deixa-me ficar aqui escondido. Pai, eu lutei tudo. Mas não consegui levar um. Ele ainda deu ult e vi o caraças. Está aqui o meu horde. Isto vai dar porcaria. Tenho quase certeza. Ringado está vivo. Não vale a pena. Não tenho smite. Sai, 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 sai. Preciso do, não, da Kalista. Preciso mesmo da Kalista, olha aí. Porque não tenho demons muito rápido, tipo. Demons muito rápido. Não tenho. Sim, está. Passa a ver se dá uma ajudinha assim muito rápida. Não sei. Se que era melhor cagarmos até. É, eu estou aqui. Ui, está aqui três. Estou aqui três. A ver o Drake. Não tenho word. Não vale a pena. Não vou cagar. Já, caga nisso. Se não, vai dar bosta. Estamos no Drake guardado. Por isso não há problema. Olha o Rengar. Uh, eles vão fazer. Eu tenho que ir lá. Agora eu tento dar contas. Teste a IP? Não. Mas já fui. Não vai morrer. Ai, não me acredito que ela não morreu. Está tudo. Está aqui o Rengar. Está aqui o Rengar em baixo. Ai, é sério que a Zia. Ela ficou mesmo a soro, meu. Pô, se... Me deve ter ficado a mais de 30. Preciso de MR. Pá, estamos aqui quatro. Eles tomem no máximo. Só podem estar com o outro. A Lux deve ter ido vados. Que lista desistiu. Esta caliça está a maziar um bocado. Tem que admitir. Que a gaja... Parece que não... Não quer, tipo... Ir a objetivos. Nem tentar matar nem nada. Depois lixa-se. A Lux foi vados e veio logo. Estou com uma vontade de fazer este drake. Não há Lux a balsa. Pronto, já estão eles a feita lá em baixo. Já não chega tempo, que a distante está morta. Não, não é bem. Foda-se, como é que ela não morreu? Olha para ela. Olha para ela. Olha para ela, então. Quem é aquela soro? Olha para o tornado. O Rango. Ah, não está assim de soro. Estava a pensar que era soro de um ulti-deep. Estava a pensar que era soro de um ulti-deep. Siga, façam, façam que eu apareço para o smite. Aí, está aqui o Rangar, está aqui tudo. Rangar, Lux e tudo. Fazer é o mais rápido possível. Tudo nele. 760, vou dar uma merda, não vou. Ai, que sorte é que a distante tem a cena dela. Olí! Ai, do Ixenair, não acredito. Ok, vamos recuar. Ficámos com o drake e uma kill. Cadê-o? Eu, pelo menos, tenho que recuar. Aquilo da Kalixta tira-me um tótil quando se taca ou não tira? Uhum. Ua, se for a ponder aí. É a mini-fonte de dano. Tentei dar smite. Ela não, meu irmão. 16, 16, 16. Ulti-brand-brand-brand, dá ulti- Agora não, caranças. Putateiro. Ele tem ali uma grande chance de dar ultimate. Ele não tem, Zé. Deu agora. Deu mais tarde. Estava brincando. Eu sou um louquinho ali, eu ia me reflar com ele. Olha o Renger. Ah, olha o Renger depois do muro. Pois, foi para ti. Eu nem estava a contar com ele. E aí, não consegui dar smite dali. E aí, não consegui dar smite não. Não consegui dar flash dali para a parede, a sério. Que otorice, Zé. E aí. Foi um bocado mal jogado da minha parte. Estava sem vida, eu devia ter ido logo à base. Foi estúpido agora. Ok, vamos lá. Na boa, menos. Foi um bocadinho estúpido agora. Como é que isto está? Um deles não está se engrandecendo. O Renger. É o Renger. Luciana Lux. Estão complicadinhos. Se estás fortinho, eu também estou. Nosso Brando mais ou menos. Tem bofão. Nosso que isto também está fechadozinho. Está mais ou menos. Precisamos de time fights. Não. Se eu acerto bem o ult em 3, pelo menos. E o Brando dá o ult também. Eles são completamente retidos. Não tem hipótese. Se eu matar o 5, faço pentakill. Fogo, João. Fora tangas. Eu também estou a falar. Ainda por mais nós temos só a AKAT, a brincar, team fightzinha. Eu acho que uma team fightzinha nós destruímos completamente. Mas tem que ser juntos. É uma team fight, não é solo fight. Sim, mas há aquelas team fights que em vez de vir os 5, vem tipo 3 e depois 2. Isso não se elimina muito bem. Quanto é para o Drake? 3,50 na front. Quanto é para o Drake? Fica bem melhor que o L e a suéca também. Pode ser? Não. Tô, tê, tê, tê. Obrigado, mano. Confirmar. Kill confirmed. QC. QC. E mais? Ui, 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 ui. Está aqui alta famelga. Ok, muita calma. Vamos, Dai. Vamos, Dai. Ah, o mundo está quente. O mundo gosta mesmo de me seguir. Deus mundo, seguiste-me, se fodeu, meu menino. Cuidado. Morrendo. Caralho. Não posso ir. Eu posso, 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 que eu será que deu ulti. Morrendo. Está morto. Morreu, morreu. Está morto. Tenho muita vida. Estou muito confiante de estar aqui. Eu estou, mano. Estou, meu irmão. Será que? Il me please. One more time. Não. Vou embora. Tem blue. Está bom. Não. Até logo. Ok, boa teamfight. Boa teamfight. 3x1. Foi fixe. Foi fixe. Mesmo assim, não foi grande teamfight. Estás a ver? Estávamos um bocadinho distante uns dos outros. Conseguimos muito melhor. Mesmo muito melhor. Conseguimos tipo... Ace. E não morrer ninguém. Eu acredito nesta equipa. Tu acreditas? Acredito. Tenho que acreditar. Não gosto de perder. Perdeu, João. Isto é ganho. Está ganho, mas ganho. Tens que acreditar desde o início. Olha para isto. Destrui o sapo completamente. Veja o sapo tipo cueca. Sim, o sapo... Sim, o sapo... Sim, o sapo... O sapo vira pato. Sabes porquê? Que ele morreu. Que ele morre são os patos. Fica lá, tu, o brand de fogo. Não chores mais. Ele thinks. Eu disse... Que ele escreveu com X. O sapo é isto. Devia ter escreveu com S. Thanks. Não é thank. Olha lá, o Reeve Scuttle. Este Reeve Scuttle, José, ele morre tanto a morrer. Vai ficar cada vez mais tanque. Chuk. Não, está quieto. Drake, 30 segundos. Ok, podemos preparar um Drake. Mas acho que eles sabem que eu estou aqui. Estou 6 segundos. Mas sabem que eu estou aqui. Está bem por cima. Se recebeu um Eda Lux. Exatamente. Uma ulti da minha parte. Péssimo ulti. Péssimo ulti. Tal que há bazares. Estragamos tudo. Não devemos ter feito o Drake. Queres que eu te salvo ou não é preciso? Não é preciso. De certeza? Sim. Péssimo insto, foda-se. Isto foi a mesma mal jogada agora. Nunca devíamos ter ido. Eu dei ali um péssimo ulti. Só se eu tenho um 1. Está a espécie de estar nos 3. Está-se nos 3, eu não matava-vos. Com ele eu tinha ulti. Foi mais ulti de desespero do que outra coisa. Desespero porquê? Desespero. A hora que ia dar a bosta. Bem jogado, bem jogado. 3x3. Acabou por nem ser mal. Rangardel está a morrer. Por isso eles não fazem Drake. Eu estou abrindo. Vou fazer Drake. Acho que eles não chegaram ao Eurotar. Espero eu que não tenham chegado ao Eurotar. Senão o Lux pode mandar ulti muito bem. Olha, eles estão lá. Bril, nigga. Pelo menos que eu não tenho smite agora. Como se ele? Bem, ok. Bem, bem, bem. Não matámos o mundo. Lovámos o Drake. Ok. Acabou por que é muito melhor do que eu esperava. Aquela vez é aqui que entra aquela palavra. Há males que vêm por bem. Ainda bem que fizemos aquela bosta. Que agora correu tudo muito melhor. Ok, 7-1. Ai, nossa. É o que eu digo, mano. Estão vendo? 7-1. GG. Eu só comecei a jogar de Sérgio Ani. Tenho que vos admitir que foi por causa do Brabis. Que ele antes era Sérgio Ani Lovers. Baby, tudo que via, Sérgio Ani. Deus me livre. Fica lá a correr. Me jorge mais. Já não posso ficar com o Blue. Já não posso ficar com o Red. Podes, podes. Mas obrigado a dar. Mas eu vou precisar. Olha o Renger. O que? O Renger deu ulti. Yep. E aí, eu fui completamente obliterado. João, tu não tens noção do que é que se passou. O Renger veio. Ele sofreu. Humano. Quer dizer, ele nem se foiu muito. Porque foi rápido. Foi uma morte rápida. Mas, nossa senhora, foi habilitado por dentro, por fora, de tudo que é sítio. Ok, tem ali o Blue deus para fazer, será? Por favor, ao menos o Blue deus. Ah, não. O Blue deus, senhor. Senhor. Tem nem o Blue deus. Está aí a reina. Olha a Hanna. Hanna. Olha a Hanna ali. Ui, vou dar na merda. Vou dar na merda, meu irmão. Oh, o mundo está quieto, está quieto, está quieto. Errou, meu irmão. Vai fazer a pressão no meio que eu puxo aqui. Está se bem, está se bem. Desculpa lá, tem nenhum turno. Não estou por aqui. Não, se fores lá... Não desculpa aí, cuidado. Ou um turno, não. Se fizeres pressão no meio, eles têm que defender. Eu vou fazer pressão no teu tio. Não, 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 não. Acerto. Está logo ali, olha só que eu tiro. Heal. Heal. Queres que vá aí? Queres que vá aí? Não. Continua a fazer essa pressão aí. Não está cegando pressão, digo-te já. Já estou a ver que não, para eles virem aqui. O brando foi para o bote. Estamos só 3, por isso se calhar até podemos já dar na chota. Se calhar vamos já fazer pressão aí e testemos esse gajo completamente. Tenta dar-lhe bait. A torre está a soro. Medusa ditos na torre. Siga. Foda-se. Não, vai à torre só. Eu consigo matá-lo. Não, 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 não. Isso. Vai. Já não dá. Não veio ninguém. Eles não acompanharam. Eles chegaram no meio com o saldo, mano. Aquela calista. É calista, Zé. Calista está a bater mal. Calista está a bater mal. Não sei para que o que. Não sei para que o que. Podíamos ter feito isso na boa. E vamos dar na chota. Calista tinha matado ali na boa mesmo. Sem qualquer tipo de problema. Tinha sido mesmo fácil para ela. Calista não está a jogar em equipa. Mas pronto. João, último item. O que é que me aconselhas? Dead Man's Plate? Ou Ronduinse? Ou um Armog? Um Armog se calhar? Espera aí. Hum? Armogs a Leandris. Não sei. Faz o que estás melhor. Oh, Leandris, Leandris. Que eu tanquesito até estou. Não preciso muito mais. Tenho confiança no nosso jogo. Bora. Isto agora foi não ter aqui o meu ordozinho. Vésse-me a Team Fight. É que nós só precisávamos mesmo tipo de calista connosco. Se tivéssemos a calista connosco, que era o mesmo easy peasy. Tínhamos ganho a Team Fight na boa. Bem jogado, o Brando lá em baixo. Ainda vai virar o lúcio. Hum, só se testando. Ai, adeus, mas foi por pouco, Cezinho. Eu consegui o dar o Q dele. Bem jogado. Nice train, nice train. 1 minuto e 50 para o drink. Também era fixe era fazermos um... Queres ir tentar a Vera? Ou é muito risco? Não sei, temos a Calista que devemos conseguir fazer na boa. Será que ela vem? É, vou falar com ela. A Calista é um bocado... Tem o Skype, não? Um bocado pita, ela. Um bocado pita. Sim, dos Hunger Games. O pita. Não percebes? É o pita. Ó, ele não está aqui, Zé. Estás a ver, não vale a pena. Eles também têm ali o Reeves Cutler, por isso. Temos que ser os gajos mais rápidos no mundo a fazer para compensar. O que é que é que é isso, Zé? Eu me fogo tão, mundo fogo. Veja, olha a Calista feita sozinha, meu. Para mim é esse, é que ela está a lutar sozinha. Eu cheguei, João. Deu um chequeiro? Foi sorte dela. Ah, eu vou puxar a top então. Cadê, ela não estava feita sozinha, estava com a Soraka. Mas mesmo assim, João, ainda deu para eu vir cá. Obrigado. Santinho. Puxa aí, puxa aí. Agora sim podemos fazer pressão. Bora, Brando. Acompanha. Agora vamos iníter, continua aí, tu. Bem. Tô muito soro. A única coisa que eu posso fazer é dar um ultimate hit. Vamos lá. Vamos lá. Estão todos vivos já. Rengar, Rengar. Descaste esse a mim. Ele anda aí. Eu dei o meu Q no ar e deu. Eu acho que fui contra ele, se calhar. Depois fui que eu ganhei assist. Eu dei o meu Q no ar e ficou parado tipo mesmo perto, estás a ver? E eu fiquei tipo, what the fuck, isto bugou. Mas não, afinal de B tem sido ele. Ixi, coitada, será que? Vai, Zé. O Waddle, se nós estamos no mundo na raça. Manos, 7, 2, 10. O João, 6, 6, 6. Ih, que caralho, você já está no mundo na raça. Esse número de diabo. Grande jogo, sim senhor, aqui. Corro bem, Manos, 6, Joani. Op, oficialmente estou em Promotions para Silver 1, que eu estava em Silver 2 com 90 plontos, por isso, vou para Promotions, de certeza. Vamos já terminar com isto, antes que aconteça a tenda. GG. Bom, respeita aí, Mano. Até a próxima, Mano. Manos, grande jogo. Acho que foi muito também para nós mesmo, que conseguimos dominar. Esqueço já que eu like de meros. Fica bem, até a próxima e... Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri